E aí, vou começar, eu vou utilizar uma estratégia agora de Fibonacci, com alguns suportes de 15 minutos de vela. Então, eu vou montar aqui a minha estratégia, antes de começar. Se você for ver bem, isso daqui é um suporte, ele chegou até aqui, travou, aqui na baixa. Então, eu vou colocar algumas linhas aqui para poder saber fazer o que... Aqui a gente sabe que é um suporte de alta, vou colocar em verde, suporte de alta. Vou colocar mais uma linha que é suporte de baixa, que também ele não está passando dali. Se você for ver bem aqui, isso daqui é um suporte de baixa. Linha, vou colocar em vermelho para saber que é de baixa. Ele não está passando daqui. E isso vai ser minhas duas linhas diretoras. Daí, dentro aqui do gráfico de 5 segundos, eu vou colocar um Fibonacci aqui. Para poder operar dentro dessas duas linhas aqui. Eu sei que é suporte de baixa, suporte de alta, segurando, para empurrar para baixo. E aqui eu vou puxar um suporte de baixa para empurrar para cima. E aqui eu vou puxar meu Fibonacci. Ai, ai, tomara que eu consiga levantar uma grana. Vamos ver, vamos ver. Vou pegar aqui a parte mais baixa. E vou colocar na parte mais alta aqui. Deixa eu clicar aqui. Vamos aqui na parte mais alta. Aqui. Aqui ele já me puxa minhas linhas. Porque aqui eu sei onde vão dar os suportes. Beleza? Então, aqui é um suporte. Ele vai bater, que vai continuar subindo. Se ele extrapolar aqui, ele vai descer. Conforme esse, vai dar mais uma estopada aqui. Então, eu vou obedecer aqui. Aqui, ele estourou. Vai descer. Calma. Ó, rompeu. 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 Mas vai baixar. Não vai suportar isso daí. Vamos ver, vamos ver. Ai, ai, ai. 50 pilas. Foi, foi, foi. Uhul! Olha, olha que... Olha, cara, que análise técnica, hein, velho? Olha, certinho o que eu falei. Ele não vai suportar por causa da linha aqui que eu cruzei lá. E... Ai, ai, ai. Vamos, 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 que eu preciso... Eu preciso que ele fique pra baixo daqui, ó. Se ele ficar pra baixo, eu vou lucrar 50. Essa daqui eu levei. Já era. Esse daqui é o famoso Fibonacci, né? Que você faz a previsão e coloca os suportes na vela de 15 minutos. Que daí é o suporte de alta, suporte de baixa. E o Fibonacci aplicando daqui lá. Então vamos lá. 5 segundos. Olá. Foi. Porra. 3, 2, 2. Uhul! Caralho. Eu vou botar 20% de volta. 3, 2, 2, 2, 9, 8. 3, 2, 2, 2, vírgula 9, 8. Então 64,60 eu vou colocar agora. 64,60. A minha estratégia é que é colocar sempre 20% do que eu tenho na banca. E a partir daí eu vou operando. Vamos ver. Agora, ó. Ele rompeu de volta. Ele não tem o suporte dele aqui. Se ele voltar aqui, bater aqui e continuar subindo, isso é um suporte de resistência de alta. Só que ele só subindo aqui eu não posso dizer o que vai acontecer. Então eu não vou operar por enquanto. Eu vou trocar o Fibonacci aqui. Se ele manter uma resistência aqui. Ó. Fechou uma resistência. Fechou uma resistência. Vamos ver se eu estou certo. Agora, se ele descer aqui, bater e subir, eu sei que ele vai subir. Se ele bater aqui e descer, eu sei que ele vai descer. E essa aqui é a análise. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Desce ou sobe? Desce ou sobe? Se ele bater aqui, eu já vou mandar ele dizer que vai baixar. É a análise. A análise técnica que eu estou usando o Fibonacci. Vamos lá. Se ele se manter no meio aqui, eu não posso dar muita certeza de nada. Eu estou usando essa estratégia. Então eu não posso fugir dessa estratégia. Vamos lá. Mercado indeciso, mercado indeciso. Ó, eu vou colocar um sininho aqui. Se ele chegar aqui, ele toca. Quando ele fizer esse barulhinho, eu sei que eu tenho que tomar uma decisão. Vou colocar aqui, aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Porra, levantou, hein? Levantou, hein? Levantou, hein? Rompeu. Não suportou, vai descer. Ai, ai, ai. Se ele subir agora, eu vou tomar um tombo, hein? Perder 64,60. Mas ele não vai suportar. Se bem que aqui tem um suporte. Esse que eu... Ah, não. Não é um suporte. Se bem que é um suporte, sim, ó. Se você for ver bem aqui, aí... Se ele bater aqui e continuar subindo, já era. Agora, se ele romper forte para baixo aqui, eu ganhei. Desce, desce, desce. Desce, porra. Aí. Cara, eu acho que... Desce, porra. 30 segundos. 30 segundos para ganhar ou perder. Se ele bater e subir, já era. Se ele continuar rompendo para baixo, talvez eu ganhe. Cacete. Porra. Desce, desce, desce. Desce, por favor. Uf. Vai, vai, continua. Desce, 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 desce. Desce, desce, desce. Desce, desce. Filha da puta. Já era. Perdi 64. 24, cacete. Ah, meu Deus do céu. É, 258 e 38. 258,38. 20%. Vai dar 51. Vou colocar 50 aqui. Cagado, hein. Que raiva de perder. Vamos ver. É a mesma coisa, só que agora ele criou uma resistência aqui, parece, essa desgraça. Se ele bater aqui e descer, só que eu vou tomar a decisão aqui mais perto agora. Se eu perder de volta, eu estou saindo fora. Se eu bater aqui, eu caio fora. Eu caio vendendo. Se eu bater e subir, eu caio fora daí. Caio subindo. Daí eu não vou fazer nada. Se ele ficar instável assim, eu não vou fazer nada. Eu preciso que ele venha e bata. Se ele não bater, eu não vou fazer nada. Vamos ver. Se ele bater aqui e quando começar a subir, ele vai subir. É um suporte de resistência. Sobe. Ah, agora eu acho que eu vou levantar. Vou levantar. Porra. Tem que levantar essa grana de volta. Porra, perder ali. Se eu ganhar, eu ganho 45. Eu preciso que ele fique para cima aqui dessa linha. Já está na hora de eu parar, porque eu estou muito ansioso demais. Só. 45, ganhei 304. Então, é 20%. Vai dar 60 reais, né? 304. Acho que está na hora de eu parar. Já levantei um pouquinho. 304 e... 0,2. A 20% vai dar 60 reais. 100,8. Última. A mesma análise. Vamos ver se eu ganho com Fibonacci hoje. Se bater e subir, vai subir. Se bater e descer, vai... Botar um sininho aqui. Que aqui é um suporte. De resistência. Aqui. Vamos lá. Mercado em descido. Vai, vai, vai. Vamos. Vamos ver. Estou na onda do Fibonacci. Na onda do Fibonacci. Vamos lá. Aqui é um suporte de resistência também. É outra métrica que dá para usar. Está com cara de quem vai subir isso daqui, hein? Subiu. Suporte de resistência. Eu preciso que ele suba para eu parar. Vou ganhar 54. Vai, porra. Sobe, sobe. Por favor. Senão já era. Vou parar. E já parei, né? Só vou esperar para ver qual vai ser o resultado. Ai, ai, ai. Suporte de resistência. Sobe, sobe. Vai, sobe. Já era. Já era. Sobe. Ah! Uh! Parei, parei. Já deu. Uh! Uh! Tchau, tô to da round. Tchau, tchau. Obrigado.